Pera, tchau! Mas você tá na cara que você é uma mulher séria, que é isso! Tchau, Jamara, pra gente vencer. E vamos embora, eu vou dar o recado aqui, vamos lá, vai lá! Já começou a pensar o que você vai fazer em 2021 pra mudar a sua vida? Que tal você investir em educação, numa nova carreira, num futuro melhor? Bom demais, né? Olha, a Unifavene, ela possui 28 cursos superiores, com nota máxima no MEC, e mensalidades a partir de R$ 109,90. E pra você que já é formado, você quer se especializar ainda mais, a Unifavene, ela tem mais de mil cursos pós-graduação, com mensalidades a partir de R$ 79,90. É só você escolher e começar a estudar. E falando em estudar, se você preferir, você pode fazer isso na sua casa, porque a Unifavene conta com o ensino à distância. Isso significa muito mais proteção pra você e pra sua família, sem perder a qualidade do ensino presencial. Pra conhecer todos os cursos superiores e pós-graduação oferecidos pela Unifavene, ligue para 0800-590-1110. Ou acesse o site, é grupofavene.com.br e comece agora mesmo a mudar a sua vida. Pra terminar, aproveita a superpromoção da Unifavene. É só você apontar a câmera do seu celular, o QR Code que tá aparecendo na tela, você vai concorrer a mais de 5 mil bolsas. Além de descontos entre 25% e 40%. Dá pra todo mundo estudar. Grupo Favene. O grupo educacional que mais cresce no Brasil. Grupo Favene. Guapa Favene. Grupo Favene. Grupo Favene.